Mais você! Vamos dançar, inclusive, só hoje no Teatro Municipal. Ah, é? E a gente resolveu te mostrar. É coisa chique na municipão. Você vê que você tem chance na vida ainda de virar bailarina. Não, não, obrigado. Rodou. Não, não, o que que é? No Lago dos Cisnes, o figurino da bailarina solta apenas o tempo todo, até que ela escorrega e cai. No fim, senta assim, na beira do palco. Em outro número, uma bailarina fofoca com a outra. E essa, acorda a colega com uma delicadeza. Você deve estar achando tudo isso muito estranho, né? Num balé clássico? Bem, já já vai dar pra entender. No camarim, não sobra um fio de cabelo fora do coque. A maquiagem é cuidadosamente retocada. Equilibrar-se sobre sapatilhas de ponta exige habilidade e delicadeza. Isso aí explica tudo. Bailarinas não teriam pé desse tamanho. Muito menos pernas precisando urgentemente de depilação. São homens os 16 bailarinos da companhia Trocadeiro, que veio ao Brasil pela quarta vez. O grupo americano é conhecido como Trox. O Fernando conta que no começo o mais difícil é ficar na ponta do pé. Usar o tutu, essa sainha rodada e curta é bem mais fácil. E quando eu pergunto o que significa um homem usando roupa de mulher, ele se espanta. Isso é roupa de mulher? Isso é roupa de mulher? Este outro bailarino é alemão. Repare na perfeição da maquiagem que ele mesmo faz nos olhos. Ele explica que se acostumou de tal forma que se assusta quando no intervalo vai tomar um cafezinho e fica todo mundo olhando para ele. O grupo começou a se apresentar em 1974. Desde então até hoje, todos os espetáculos são misto de comédia e de declaração de amor ao universo do balé clássico. A técnica apurada é exigida. Mas o ensaio não é só para isso. Eles também treinam como vão mostrar à plateia cenas que nunca poderiam acontecer no palco. Ou você acha que uma briga dessas aconteceria de verdade? A descontração é marca do trocadeiro. Robert é o mais antigo aqui. Uma espécie de primeira bailarina. Diz que está no grupo até hoje pela liberdade de brincar com o balé. Fora do palco, a brincadeira é levada a sério pelos rapazes. Cada um tem kit de maquiagem e peruca. Os tutus ficam arrumadinhos. E cada um tem a sua tiara certa. Dançar é a vida deles. E apesar do peso e da testosterona, os movimentos são graciosos. Já ganharam aplausos em mais de 30 países. E até nessa hora, tem graça. Aplausos É o que a gente estava dizendo. Muito bom. E o mais importante é o bom humor, né? Por isso que fazem sucesso, há 20 anos, esses meninos com uma grande técnica de bailado, não é? É muito legal. Não é legal? Porque eles dançam o balé direito mesmo, é que eles fazem uma alfarra. Eles sabem. Mas é legal. Mas é bonito. Muito bom. Se você gostar de balé clássico, porque eles também apresentam o balé clássico, principalmente. Mas se gostar de bom humor, está aí uma boa opção cultural para você aqui hoje. Parabéns ao pessoal do Trocadeiro. E aí a minha...